Música Hora de Nizel Store aqui no programa e a dica da semana da Nizel, ó, são essas bolsinhas de crochê. Hoje a gente vai falar nas bolsas de crochê que podem vir de uma forma delicada, mais chiques, mais sofisticadas, quanto aquela bolsa pra gente usar todo dia ou até levar pra praia e pra piscina. Gente, olhem o que é essa vermelhinha, se não é maravilhosa. Essa aqui, ela custa 162 reais, daí na linha dessas bolsas mais chiquezinhas, olhem o que é a delicadeza e a lindeza dessa aqui, gente, se não é maravilhosa. Essa aqui também 162 reais, ó, elas são forradinhas, cabe muita coisa dentro e super práticas assim pra usar. Bom, olhem esta redonda neon. A gente sabe que o neon tá com tudo, pontos de neon, pontos de cor, da cor neon, numa produção, vem com muita força. E imaginei uma roupa toda preta com uma bolsa neon, não é maravilhosa? Essa aqui, ela é 156 reais, uma bolsa que tem muito espaço e é bárbara. E daí, nós temos estas aqui, ó, que são também 156 reais. Essas aqui, que são um modelo muito prático. Eu tenho uma roxa dessas e vocês não sabem como ela é uma bolsa prática e super usável. Vende. A amarela, olhem a amarela, que coisa mais linda. E olhem o que é o diferencial desse bag charm, se não tá maravilhoso. A amarela é um luxo. Marinho. E verde militar. Não são lindas? E essas aqui, ainda vem com este saquinho de tecido, ó, pra nós guardarmos e protegermos as coisas que estão dentro da bolsa. A Nizel Store faz também em bolsa sob encomenda. E se você quiser ver mais modelos da Nizel, é só entrar no Insta da Nizel e fazer seus pedidos por lá, que ela leva até você. Semana que vem tem mais dicas direto da Nizel Store.